olá pessoal tudo bem com vocês né vamos trazer mais um vídeo para o canal e hoje pessoal aqui na estrada que chega até a casa do seu ormindo hoje estou indo para casa do seu ormindo vamos interagir hoje lá com o seu ormindo e é isso aí né queria também agradecer todos os inscritos do canal você que não é inscrito ainda estiver assistindo o vídeo deixe seu joinha se inscreva no canal e compartilhe para chegar a ter mais pessoas e é isso aí pessoal está aqui a estrada que chega lá até a casa do seu ormindo eu vou dar uma passadinha lá né conversar um pouco lá com o seu ormindo e mostrar pra vocês né que vocês sejam todos bem vindos ao vídeo de hoje né e é isso aí hoje aqui está o céu está meio nublado mas vai ter vai ter só o quento mais tarde está cedo ainda e é isso aí está aqui a estrada né vou vir aqui para mostrar pra vocês e é isso aí estrada maior e é isso aí vamos que vamos aí né vamos andando até nós nós chegamos lá na casa do seu ormindo já faz tempo que a gente na na conversa né tô passando por aqui vou dar uma passadinha lá e é isso aí e aproveitando e já fazendo aqui uma caminhada aqui nessa estrada eu vou também deixar uma loucinha para tia corina aí no d'água né tá sempre também assistindo para todos os seguidores do canal que estão assistindo o canal né nesse mundão afora é muita gente a gente não pode falar o nome todo mundo mas mas eu agradeço a todos né todos os seguidores estão nos acompanhando aí né e é isso aí pessoal queria também deixar para lá um aviso aviso para vocês que todas as terças-feiras a gente tem lá às 9 horas se você quiser comparecer comparecer lá na na live né as terças-feiras às 9 da noite né e é isso aí pede seu alô lá né que a gente vai tá falando fala da onde você é né e é isso aí vamos que vamos né tô quase chegando ali perto da da casa do seu ouvindo e eu acho que tava por aí que o quarto não sai só vai na feira fazer um ponto de volta né tá sempre aí no site e é isso aí gente o céu tá nublado mas daqui a pouco vai vai ter muito sol é isso aí vou dar uma pausinha no vídeo aí né o vídeo não ficar muito longo valeu pessoal eu já tô olhando na porra na casa do seu ouvindo né eu acho que eu tô aí vai tá azul né vai ter sol daqui a pouquinho tem que passar direto deixar pra outra hora eu venho aí pessoal, e é isso aí, tá aí né pessoal, seu hormônio não tá lá, tá na cidade né, mas outro dia eu venho aí, pra gente conversar, e é isso aí, o solzinho começou a sair, aqui no nosso sertão baiano né, hoje de manhã amanheceu tanto frio, agora hoje já tá, de manhã amanheceu mais nublado, o solzinho agora começou a sair né, vamos andando aí né, o seu hormônio que tava aí, que ele tá, foi na cidade, mas outro dia eu venho aí pra gente conversar, vamos andando aí né, estradona aqui pessoal, ó, e esse calor E é isso aí gente, Olha pessoal, como já tá seca né, a seca já tá chegando aqui no nosso sertão baiano, Vamos andando aí né, o seu hormônio não estava lá, Tá muito seco, chegando já no mês de setembro, agora em agosto é muito frio aí, seca rapidinho o pasto, agora em agosto já tá sendo seco e na hora que chegar o mês de setembro né, e é isso aí galera, só que ele, aí evaluating, é isso aí, você tem que acabar derramado, relentless de資料, e isso, você está difusindo? Cody, as 회對as mais, aqui Certainly vai삶아 é'ma a gente tem que acabar na faixa de setembro para tudo como este é, vamos andar na ilha só já esquentou mas você estava tão fresco está nublado agora com o jatá e mais uma cancela aqui para abrir e vamos andando aí né o corredorzinho aqui apertado eu queria bater um papo lá com seu alminho mas felizmente seu irmão estava lá deixar para a próxima vez né eu vou te dar um papo lá com seu alminho mas felizmente eu vou te dar um papo lá com seu alminho mas felizmente eu vou te dar um papo lá com seu alminho do fazendo a caminhada aí né a caminhada faz bem para a saúde mais um caminho aqui apertado e vamos andando aí tá vendo aí tia Corina já faz tempo que você passou aqui nesses caminhos muitos anos mesmo o céu tá azul e aí foi bom que eu fiz uma boa caminhada né e é isso aí né bem acedo né vou tomar tem uma alvinha aqui a caminhada foi longa viu e é isso aí galera queria agradecer a todos os inscritos né o vídeo de hoje foi esse né e até o próximo valeu pessoal deixe seu joinha e se inscreva e aí e aí